...ferido, depois de capotar um carro na PR-445. Ei, PR-445, aí não tem jeito. O detalhe é o seguinte, é que esse carro tinha sido furtado um pouco antes, Dani. Explica pra gente direitinho. Esse carro, Rivaroli, uma Paraty, modelo quadrado ainda, ano 93, ele foi furtado do pátio de uma igreja aqui em Londrina. O proprietário, um senhor que tem mais de 70 anos, ele, apesar da idade, ainda trabalha e usa o carro pra trabalhar. O ladrão, sorrateiramente, levou esse carro, mas quando estava fugindo ali, ele estava na PR-445, já em direção a Tamarana, aqui de Londrina pra Tamarana, acabou perdendo o controle desse veículo, capotou o carro. A gente não tem informação se esse veículo tinha ou não seguro, mas pela idade ali, né, do carro, eu não sei, tenho lá minhas dúvidas, viu, Rivaroli. Agora, o fato é que o SEAT foi chamado pra prestar esse atendimento. O motorista de 28 anos, que é esse ladrão aí que levou o carro, ele não tinha ferimentos graves, né, mas foi atendido ali pelo SEAT e durante esse atendimento chegou, então, essa informação de que o carro havia sido furtado. A polícia militar foi chamada, esse homem aí de 28 anos, ele foi levado pro hospital aqui em Londrina, pra Santa Casa, escoltado e depois de liberado, foi encaminhado, então, pra delegacia de polícia, Riva. Como diriam as minhas avós, castigo vem a cavalo, foi roubar as coisas dos outros, furtar dentro da igreja, mas não deu nem tempo, a polícia já conseguiu chegar depois desse capotamento. Que coisa, paratisona bonita, rapaz, provavelmente não tem seguro. Dificilmente alguém faz seguro de um carro antigo, mesmo sendo de trabalho. Tava inteirona, ai, que coisa mais bonita. Agora fica esse prejuízo enorme, bandidagem pega carro antigo também, viu, bandidagem não tá nem aí. Tchau, tchau.